O Paissandu conseguiu o feito de ter duas vitórias seguidas. Vencemos o jogo contra o Ituano e o Mirasol, e agora a gente quer continuar com essa boa sequência. Também tivemos a abertura da janela de transferências no episódio passado, e até o momento o Lucas não recebeu nenhuma sondagem. Mas também, por enquanto, ele está bem feliz no papão. É novo ainda, está evoluindo, está curtindo jogar a Série B, então por enquanto ele está feliz aqui. Inclusive marcou gols importantes no vídeo passado. E agora para começar com tudo, vamos para cima do novo horizontino que está na zona de rebaixamento. Lucas, Juan Ribeiro, Leandro e outros estão prontos para começar esse episódio com tudo. Já deixa o like e vamos embora. Vamos lá, enfrentando o novo horizontino. Nossa casa lotada, a gente quer confirmar a boa fase do papão, pô. Chegamos roubando, hein? Como é que vai se comportar nesse jogo? Ó, rolou a tabelinha. Escapa bonito. Levou. Podemos dar... É isso aí, pô. É isso aí, tem que tentar. Boa jogada. Boa. O time vem jogando, vem tabelando. Deu tapa lá na frente. Sempre esse... Mano, nosso time tem uns passos que é exagerado na força. Lançamento. Vai chegar o Juan Ribeiro, vai brigar. Ó o zagueirão. Tirou dali, né, velho? Não vai brincar ali não com o nosso Juan Ribeiro, que tá bem. Pode vir aqui. Dominamos, escapamos bem aqui. Dá uma entortadinha, vai chegar outro. Calma. Vou fazer o passe. Pulou a tabelinha. Devolveu o bonito. Boa jogada do... Paisandu. Tocou pro Lucas. Olhou pro Juan, fez o cruzamento. Bola tá com o Juan, tentou um voleio. Que isso! Rapaz, o time tá se soltando. Bem, bem. Papão tá bem demais na partida. Aí forçou o passe, né? Nem pedi, mano. O cara que forçou o passe mesmo. Ô, recuperação. Mandou aqui por cima. Boa. Ó o Juan. O time vem tocando bem a bola. Bola pro Juan. Juan. Era de calcanhar, né? Era de calcanhar essa bola aí do Juan. Vamos fazer a pressão quase. A gente dá uma escapada e toca ali do lado. Vai sendo de novo, trabalhando bem a bola. Como toca bem às vezes, mano, o time. Será que o Juan vai pegar de novo? Outra bola, desce esticada. Tô falando, mano. Nosso lateral esquerdo tá exagerando na força. Tão dando feijão demais pro menino, pô. Vem o Lucas. Vai levando a bola. Escapou. Falta nele. Falta nele. Foi falta no homem. Deu uma pedaladinha escapando aí, ó. E aí o cara chegou atrasado. Cara, será que a gente tenta? Vamos ver qual é, hein? Ah, foi muito forte. A batida, nossa. Foi a nossa primeira cobrança de falta. Foi muito forte. Tem que pegar a manha aqui de novo. Essa é a verdade. Olha lá. Passou por cima. Vambora, vambora, vambora. Tocou. Vamos levando aqui. Marcação tá em cima. A gente tenta escapar. Leva. Toca no meio. O time vai trabalhando bem demais. Levou. Tocou no Lucas. Vai de esquerda mesmo. Uma perna ruim. Não funcionou dessa vez. Deveria ter dominado, eu acho, mano. Pensei que a marcação ia chegar pesada, né? Mas o Novo Horizontino tá marcando frouxo. Tô marcando fofo. Essa é a verdade, cara. Deveria ter dominado. Boa tabelinha. A gente tem que fazer um gol. A gente tá jogando muito melhor que o Novo Horizontino. Eles não tão conseguindo ver a cor da bola. Mas o nosso... Mas o Sanu não tá aproveitando. Já toquei aqui. E o Yuri entrou. Escapamos. Ai, cadê o ponto esquerdo? Eu não olhei no mapinha. Pensei que ele ia estar lá. Saiu errado. Adiantou demais. Brigou. Pode bater. Toca a bola, filho. Escapamos bem. Tapinha bonito. A gente tá atrás aqui, cara. Vai abrir lá? Tocou na gente. Ai, 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 mano. Eu não acreditei no passe, né? Na verdade, mesmo se eu fosse antes, o passe tinha sido forte demais. Mas... Cara, a gente foi substituído. Eu não aguento mais ser substituído, velho. Foi um excelente jogo do Paysandu, mas a gente não saiu do 0x0. E era um jogo chave. Porque o Novo Horizontino foi fraco na partida. Porque eles estão em último. Eles estão mal, realmente, na Série B. Menos 21 de saldo. E a gente não conseguiu fazer gol. Foi triste aqui pra gente. Apesar disso, o Paysandu ganhou uma posição ainda. E foi pra oitavo, roubando a vaga do Santos. Bom, e a janela de transferência, amigos, tá aberta. Por enquanto, nenhuma proposta pelo Lucas. Ele segue também feliz aqui no Paysandu. Simplesmente agora a Ponte Preta. Penúltima colocada. Só que o jogo vai ser fora. Mas a gente tem que aproveitar, tem que pontuar nessa partida. No mínimo, um empate. E o Nicolas volta a ser titular depois de algum tempo, né? Vamos ver se ele vai aproveitar. Destaque deles é o atacante. 74, o Gabriel. Acabou que eu esqueci de mudar o uniforme, né? Não que vai atrapalhar tanto, mas... Seria interessante ter vindo com uma bermuda aí de outra cor e a meia também. Agora, olha o estado do gramado da ponte, né? Tá ruim, tá feio o negócio. Rapaz, o gramadinho aqui não está daquele jeito que a gente gosta. O time já vai trabalhando. Aí, aí, aqui, 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 aqui. Vamos girar. Tocou procurando o Nicolas. Não era ali, não. Não tava impedido ainda. O Nicolas tocou no Lucas. A gente consegue escapar. Gira, toca no Nicolas de novo. Aí, vai embora, vai embora. Tocou errado. Nunca acerta o passe, o time. Cara, olha isso. A ponte tabelando na frente da área. Batida. Nossa, passou perto, mano. E um lance horroroso. Todo mundo foi caindo, esbarrando. Que beleza, hein? Tentou o toque na gente. Vamos tentar o chute de esquerda. Uma bomba! É isso, filho. É isso. Agora, uma boa jogada. Um lindo passe do ponta lá, velho. Eu acho que é o Edinho, não sei. E olha só como a gente emendou de esquerda. Uma paulada. O goleiro teve que trabalhar. Descanteio, hein? Tem jogadinha curta. Vamos ver. Segura. Nossa senhora. Ganhamos. Tentei o toque ali. Tava impedido. Meu Deus do céu. Na verdade, isso deu falta. Vamos tentar de novo. A gente tá se aventurando nessas cobranças aqui, hein? Vamos ver. Vem a batida. Pra fora. Mas a gente tá ajeitando ali a força. Pegando o jeito. Tocou no Lucas. Traz pra esquerda. Achou o Nicolas. Devolveu. Vem de esquerda. Bomba. E é no gol. Desviou sempre. Tem uma perna na frente. Linda jogada de novo do Papão, velho. Que isso, mano? Olha lá. Foi levando. Foi tocando. Escapamos. Tabelinha linda. Cara, ia ser gol, velho. A impressão que deu é que ia ser gol. Descanteio de novo. Papão vai tentando fazer um a zero na ponte. Vem no Lucas. Ele procura espaço. Não deu. Voltou. Escapamos. Na pedalada. Levou ali pra esquerda. Voltou um pouco de velocidade. Bola é nossa. Cruza, cruza, cruza. Faz alguma coisa. Chuta, sei lá. Alguém chuta. Olha a batida. Pegou o goleiro de novo. Mano. Vem um escanteio. A cabeçada pro meio da área. Ninguém pra completar. Mais um bom jogo do Papão. Tá faltando gol. E esse goleiro aí tá pegando muito, tá? Escapou aqui bem. Opa, na perna só. Só na perna. Nem encostou na bola. Vamos ver se o juiz... Amarelinho pra ele. Seria bom conseguir uma expulsão, né? Olha o Nicolas. Tentou o chute. Tava travado. Pressão do Paysandu. E a ponte se segura, mano. Vem a ponte. A ponte vai se aventurando aqui aos 68 minutos. Será que a gente ganha? Não. Vai ficar pra eles. Tocou bonito. Ai, meu zagueiro não foi na bola. Girou, bateu. Cache. Meu zagueiro é um bagre. É um bagre. É um bagre gigantesco. Cara, eu desisti de correr porque a bola tava muito andando do zagueiro. Olha lá. Era do zagueiro. Mano, ele ficou tipo... Pai, filho. Pra decidir. Ele tava de frente pro lance. Ele tava de costa ainda pro resto do campo, no caso. Era pra ele chegar metendo uma bicuda ali, mano. 1x0 pra ponte. Cara, inacreditável, hein? Escapamos desse cara aqui. Pra tocar lá. Vamos ter que correr atrás do empate. Boa. Vai rolando a tabela. O juiz marcou falta. Falta pro Pai Sandu. Já pensou, mano? Será que a gente tenta? Vamos tentar, né? Não custa nada. Ó, vem ele. Vem na batida. Mano, acho que a força foi boa. Faltou a direção agora. E a gente virou o batedor oficial, né? Todas as chances de tá caindo no nosso pé. A gente tá com moral com o treinador mesmo. Mais uma vez substituído. Cara, a gente fez o jogo corrente. Procurou o jogo. Mas a gente não faz gol, pô. É um time que não consegue fazer muito gol. E aí acaba... Mesmo quando joga melhor, domina as partidas. Fica assim, né? Fica tipo assim. Toma um golzinho e acabou. Você perde o jogo. Bom, caímos tudo de volta. A gente tinha quebrado a maldição da 11ª posição. Chegamos até a 8ª posição. E agora com essa derrota, né? Um empate e uma derrota seguida. Dois jogos sem vitórias seguidos. A gente chega ali e cai pra 12ª posição. Parados naquele meio da tabela ali, insuportável. Mas vamos trabalhando. Jogo pós-jogo. A gente tem jogado bem. Falta fazer gol. Falta os atacantes ajudar ali um pouco. A gente chuta. A gente tem chutado bem, mas o goleiro pega. Falta um negocinho só pro Paissandu começar a engatar mais vitórias. Olhando o calendário é o seguinte, hein? Agora a gente vai pegar o Vila Nova. A gente tá pegando a sequência dos times mais fáceis do campeonato. E a gente não tá conseguindo vencer. É bem a minha cara mesmo. Mas pior que a gente pegou a sequência mais difícil lá no início do campeonato. Que era só os times que estavam lá em cima. A gente perdeu todos praticamente. E agora, no mais fácil, a gente tá perdendo todos também. E agora a gente vai pegar o Vila Nova. Que tá também na zona de rebaixamento. Depois o Guarani. Nicolas vem pro jogo. Sinceramente, eu não sei quem eu prefiro no ataque. Eu não sei. Acho que o Juan Ribeiro é o cara que mais faz gol ali dos atacantes. Mano, olha que estágio da hora do Vila Nova, mano. Na moral mesmo. E o Gramadinho também diferente, né? Ó o Vila Nova chegando. O chute já. Já, Paissandu. Já, minha zaga. Fernandão abre o placar pro Vila Nova. Mas já. É uma mãe essa zaga. Não tem jeito, né? Escapa aqui na pedaladinha. Boa jogada. Vamos, 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 vamos. Tenta a jogada pela esquerda. Ia tentar escapar. Vem um de trás ali que eu não vi, mano. Vila Nova tá jogando bem. Ao contrário do novo horizontino e do... E da ponte que a gente perdeu. Eles estão melhor na partida. Boa recuperação. Vai tocando. Tenta o lançamento. Será que o Nicolas consegue? Tira o zagueirão. Vamos pressionar. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vai, vai, vai. Você vai por aqui, eu vou por aqui. Vamos lá. Pressiona aí, pressiona. Vai, vai, vai. Isso, ó. Deixou o cara sem saída, pô. Vou tentar o cruzamento de esquerda mesmo. Lá atrás pro nosso lateral. Ele tenta. Não deu. Rebote. Perdeu a bola. Todo mundo olhando. Que ponta não vai na bola, filho? Bom, botei o nome em cima da cabeça dos jogadores, mas só aparece dos adversários. Se vocês querem que eu deixe assim, comenta aí. Se quiserem que eu deixe como tava também, comenta também que a gente muda. Boa bola. Cruzamento na mão do goleiro. Quem sabe agora o contra-ataque. Vai, Nicolas. Enfiada pro camisa 30. Ele... Mano, por que que não foi pro gol, velho? Por que que ele não foi pro gol? Alguém me fala. Por que essa criaturinha não foi pro gol? E agora a falta é perigosa pra eles. Fernando Henrique na bola. Bateu. Na trave, o goleiro pegou. Vambora. Bola pro Nicolas. Nicolas dormiu. Dominou e dormiu. Lançamento pra quem? Pra mim não foi, né? Pra mim é que não foi essa bola. Eu nem pedi. Eu tava me posicionando aí. O cara tocou lá na frente. Bom, mais uma vez substituído sempre no finalzinho do jogo, né? E é mais um jogo sem vitória do Paysandu. Impressionante. Como esse time, quando parece que ele vai engatar, não engata. E com esse resultado péssimo, a gente fica na décima segunda posição. Voltamos para a maldição ali do meio da tabela, né? Caminho difícil adiante. Hélio dos Anjos discutiu sobre a sequência de derrotas. É triste, mas temos que deixar os resultados ruins no passado e manter o foco para a próxima partida. Cara, a parada é o seguinte, né? Jean Dias, Leandro ou os outros que estão jogando na ponta e os atacantes estão correspondendo. Às vezes a gente tenta trocar passos com eles, eles dão um passo errado, mano. Eles adiantam a bola demais. Eles não vão atrás da bola. E aí, o time não consegue fazer gol. Tudo bem, a defesa não é a melhor do mundo, né? A defesa aqui tem muito erro. Mas eu acho que o problema do Paysandu é que não faz gol, mano. Não faz, não consegue. É impressionante. E agora a gente vai pegar o Guarani. E o Guarani que tá ali também na décima terceira posição. Tá no meio da tabela. Bora, bora. O cara tocou aqui meio estranho. A gente consegue salvar. Bora, Paysandu. Bora, Papão. Carregou, segurou, tocou de lado. Boa. Vamos ver se eles mandam na área essa bola. Segura. Vem o cruzamento. Cruzou que nem a cara dele, né, meu amigo? E aí, na base do lançamento. Olha o strike que rolou ali. Tá valendo tudo. Bola pro Papão. Que isso? Os caras tão... Mano do céu. Não sabe, mas nem correr. Aí. Tocou. O chute. Quase. Papão tenta uma pressão aqui pra cima do Guarani. Vem a marcação. A gente protege bem. Toca. Devolveu. Vem o chute. Yuri. 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 Pegou o goleiro. Vai entrar pra fora. Eu tô falando que esse time tem um azar. Tem uma alergia do gol, amigos. Que é impressionante. A gente fez bem ali a proteção. Tentei o chute. Yuri também foi bem, né? Girou, bateu e o goleiro pegou. Cantei. Não vou pedir a bola não, hein? Vamos deixar pro Yuri ali, que é altão. Ver se ele consegue ganhar uma na cabeça. Tira a zaga. Tocar com eles. Roubei. Toca no Yuri. Chega com perigo. Já toca no meio da área. Vem. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Não existe não. Bola nas costas. Sai meu goleirão. Uma batida pra fora, meu pai amado. Aí vocês viram, né? O time pressionou, pressionou, pressionou. Quase. Tomou um gol. Boa bola. Eu sempre tento tocar rápido a bola, mano. Pra ver se flui as jogadas. O problema é que tem uns bagra aí que acabam quebrando nosso meio campo. Isso. Boa, conseguimos recuperar. Boa. Vai botar na área, bola? Não botou. A gente vai. Tentou uma, não deu. Voltou pra gente. Já arruma. Lá, ó. Deixa eu passar. Isso. Ele vira. A gente não consegue invadir a área dos caras. Dominou errado. Dominou errado a bola. Zero a zero. Mais um jogo que não sai o gol. Não deixa o cara bater. Girou fácil. Passou muito perto. Muito perto. Vai na tabela, ó. Vai tabelando. Isso. O time jogou bem agora. Vai. Cruzou. Meu Deus. Saiu. Saiu. Yuri fez. Ficou preso lá dentro. Vamos. E Yuri faz pra quebrar a zica. Rapaz do céu. Uma jogadaça que começou lá atrás. Eu fui lá buscar a bola. A gente tabelou bem. E aí o Yuri finalmente consegue balançar as redes. Ó a tabela pela ponta esquerda. E finalmente o time acertou um passe longo também, né? Não foi forte demais. Ele foi lá embaixo pra fazer o gol do papão. Boa, Yuri. Bom cruzamento também, ó. Cruzou ali embaixo. O Yuri faz o peixinho. No cantinho. Um a zero. Vamos ver se a gente consegue manter. Tá aqui na marcação. O cruzamento é feito. Tira a zaga. Vamos tentar ajudar. Que isso? Chegou a bola lá no meio de campo. Tem ele de novo. Boa. Juiz deu falta. Não foi, mano. Não foi falta, velho. Tem o cruzamento. Nossa, que milagre do goleiro. Foi catar, hein. Cara, inacreditável. Essa bola o goleiro pegou. Ó. A bola quicou ainda antes, mano. Escantei o Guarani. Faz uma pressão forte. Cara, a bola só deles. Parece que eles estão com 20 jogadores em campo. A gente com 5. Aí. Calma. Saiu bem. Saiu bem. Saiu bem. Trabalha. Trabalha. Toca. Toca ali na frente. O 26, ó. Corsou pro Yuri, hein. Yuri. Óbvio que ia perder, né. Essa bola é difícil pra dominar, mano. Como de praxe, Lucas substituído, né. Agora é manter esse resultado. 20ª rodada. Vencemos. Mano, tem que sorrir. Porque vocês sabem que é milagre o Paysandu vencer. 28 pontos. Voltamos pra 10ª posição. Será que um dia a gente vai romper ali? A 18ª, chegar na 7ª posição. E olha o Santos. Já tá na 6ª. E agora o atual líder é o Amazona com 38 pontos. E, rapaziada, a gente jogou 3 jogos seguidos. Fora de casa. 2 derrotas. 1 vitória. E agora voltamos a jogar na nossa casa. Graças a Deus. E vamos enfrentar o Brusque. Pela 21ª rodada. Nicolas volta ao time titular. Edinho, Leandro. Vamos lá, gente. Vamos trabalhar bem essa bola. Do lado do Brusque, a gente já enfrentou eles, né. No 1º turno. Acho que o Osman ali é o grande destaque dos caras. 72. Bom, vindo a mais piada no Brasileirão Série A. E olha quem tá levando por enquanto. Quem tá em primeiro, né. Fluminense com 40 pontos. Depois vem Palmeiras, Inter, Flamengo. E Atlético Mineiro na 5ª posição. Grêmio, Vasco. Vamos ver a zona de abaixamento. Atlético-Guinense, Corinthians, Vitória e Juventude. Será que o Corinthians vai cair? E olha só quem é o artilheiro. Cano e Biel. São os artilheiros. O Verrete tem 9 junto com o Maurício ali também. Terceira posição. E na assistência, mano. Os Bruno Henrique e João Pedro. Dupla Grenal. Tentar engatar então uma 2ª vitória seguida. Será possível? A gente dá uma girada bonita ali já pra cima do camisa 10, hein. Quer dizer, camisa 70. A gente consegue escapar. Já toca boa a bola. Lançamento. Vamos lá. Vamos ganhar a primeira bola aí, hein. Escanteio. Escanteio. Papão vem pra cima. Tem jogadinha curta, eu acho. Ou não. Ele toca na entrada da área. A gente tá com espaço. O chute. Boa. Vamos fazer a pressão aqui no goleiro. O goleiro vai ter que chutar. O goleiro teve que chutar aí, ó. Valeu a pena a pressão. Às vezes a gente tem que fazer porque eu vejo que o ataque não faz muita pressão. Vai, 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 vai. Pressiona de novo, ó. Pressiona os caras. Vamos com a bola. Valeu. Boa bola, boa bola. Isso, tabela. Chute de primeira. Catou o goleiro. Boa jogada do time, velho. A gente abriu. O time tabelou bonito. Meus cabeças de bagres funcionaram muito bem. E olha ao lado e o goleiro pegou. Pô bola. O Nicolas devolveu lá na frente, né? Exagerou. Afasta o perigo. Voltou pra gente. Bola pro Nicolas. Vai, Nicolas! Vai, Nicolas! Paciência. Me dá paciência, senhor. Que isso, velho? Preciso de paciência. Faz o gol. Olha a bola que a gente mandou pra ele. Isolou. Eu sinto que o Nicolas é bom pra fazer pivô. Ele é o melhor deles pra fazer pivô. O melhor dos nossos atacantes. Mas pra finalizar, olha, o Nicolas sofre, viu? Ele briga com a bola, mano. A bola sofre no pezinho dele. Escapamos. Boa. Manda na área pro Nicolas, pô. Vamos tentar o chute. Nas costas. Brigamos. Ganhamos. Falta pra gente. Será que a gente vai bater? Mano, imagina o golzinho de falta agora. Ia ser lindo. Só deu o Paysanduro no primeiro tempo. A gente tá jogando muito melhor. A pautinha é do jeito que a gente gosta, hein? Vamos lá. Pra relembrar os velhos tempos, será? Vamos na batida. O camisa 8 bateu. Bonito. Falta um pouquinho de direção, velho. Já bola pro Nicolas. Ele já solta. Na ponta. O Paysanduro já vem. Atacando no segundo tempo. Cruzamento lá do outro lado. Na mão do goleiro. Na mão do goleiro. Os caras vão vindo. Chute. Sobrou pra eles. Boa. Nem tão boa assim, né? Tô queimado. Recuperamos. O cara recuperou. Que beleza. A bola apanha desses jogadores. Não tem jeito, mano. O nível aqui é horripilante da Série B. Substituído de novo. Entrou o Wesley Garcia. O Wesley Garcia. É o time que mais empata no Brasil. Papão. 0x0 contra o Brusque. E ficamos naquela posição ingrata. 11ª posição com 29 pontos. Mais um jogo que a gente jogou bem. Buscamos bastante o jogo. Mas, mano, não tem jeito, né? A zica ali tá grande. Hora de pegar a Chapecoense, que tá muito mal no campeonato. Nem vou falar muito. É melhor não falar nada quando um time tá mal, porque a gente entrega, né? É isso. Tamo com a setinha um pouco pra cima. Vamos ver se o time consegue vencer. Bora. Papão já vem pra cima da Chape. Passe meio forte. Deu bom. Já procurei aqui o Nicolas. Ele abriu. Bola chega na gente. Escapamos. Bateu cruzado. Salvou. Salvou e salvou bonito. Bora, papão. Bola lá no Nicolas. Vamos ver o Nicolas. Consegue ganhar na força. Aí perde na segunda bola. Ó, o Lucas bateu. Eu tô com o azar daqueles. Olha a jogada linda. Bateu lindo. Mano, bateu muito bem. Mas muito bem. No cantinho. A bola quicou. O goleiro virou simplesmente o Neuer no auge. Parece que contra o Lucas os goleiros viram tipo assim o Tafarel no auge. O Neuer no auge. Só goleiro brabo. Cortou o A na Champions na temporada retrasada. Vamos lá. De verdade, escapamos bem. Nem tanto, né? O cara foi bem no corpo. E perdeu uma bola. Vamos lá. De fora da área colocadinho. Catou. Catou, catou, catou e catou bem. Tô falando. Os caras viram os goleiros, mano. Impossíveis. Simplesmente o goleiro da Chape vai fazendo a partida da vida dele. Impressionante. Cruzamento. Ah, Nicolas. Vai ficar aqui com a gente. Já solta. Bateu. Bateu. Ele pegou. Ele pegou. Ele é simplesmente o melhor goleiro da história. Ele pega tudo. E foi um chute difícil de novo, tá? Olha isso. Uma paulada, mano. Boa. O cara tá na marcação aqui. Escapa bonito. Deu um perdido nele. Tentei, né? Tentei. Tem que tentar, mano. Tem que tentar chutar porque eu não sei, mano. Tem que sair Sazico de algum jeito. Boa bola. Boa bola. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Tá com espaço. Soltou a bomba. A bola vai desviar pra fora. Finalmente o treinador não tirou a gente no final. O que vai rolar aí? Cruzamento. Pra fora. O gol que o Uri perdeu, mano. Mas tava impedido. É mais um empate no time que mais empata do Brasil. Não tem jeito. Foi mais um jogo daqueles que a gente criou muita chance. O goleiro deles virou, mano, simplesmente uma muralha. E a gente fica na décima posição com 30 pontos. Agora temos aqui o prêmio de melhor jogador da Europa, tá? O De Bruyne já com seu cabelinho da hora. E isso me faz lembrar que pra quem quiser jogar com Luquinhas, El Bigodon, passar sufoco no rumo instalado também. É só você comprar o mod que eu tô jogando, a BMPS. Lembrando que ele é exclusivo pra computador. Você tem que ter o PES 21, beleza? Eu vou deixar o link na descrição. Dá pra você comprar via PIX, cartão de crédito. É 30 reais, 30 alguma coisa, se eu não me engano. Então se você quiser jogar aí um Brasileirão do 24 super atualizado. Não só Brasileirão. Todas as ligas com faces novas, cabelos, campeonatos e tudo mais. Link na descrição e no primeiro comentário fixo. E como eu disse, dá pra você jogar com Luquinhas, tá? Ele tá disponível pra vocês. Futuro promissor aguardo o jovem Lucas Cordeiro. A gente tá tentando de tudo, mas o time não ajuda. Impressionante. E olhando aqui, mano, o melhor jogador da Europa, né? O De Bruyne ganhou em primeiro, o Haaland em segundo. E o Mbappé ficou em terceiro. E agora é hora de enfrentar o Santos. A gente empatou no jogo passado contra eles. Então o Santos sempre é complicado. E é pra piorar a situação de estar com a setinha pra baixo, né? Só notícia boa. Pô, bola. A gente consegue escapar. O Nicolas lá no meio, ó. Vai, Nicolas. Já começa bem o time. Aí o Nicolas tenta, briga, bola fica ali. Tira dali a zaga do Santos, mano. Pode vir aqui, hein? Pode vir aqui. Tô com uma liberdade boa. Vamos tabelar. Nicolas. Vai, Nicolas. Me abraça, me abraça, me abraça. Finalmente o time desembucha. Faz gol. Nicolas. Ah, vai meter essa ainda. Não acredito, né, mano? O cara perde gol na cara. Faz um monte de besteira ainda. Vai meter um tipo assim. Fala mais alto meu nome aí. Tá de sacanagem, Nicolas. Tá de sacanagem. Mas finalmente, ó como o time trabalhou bem a bola. E o mais importante, acertamos a finalização e o goleiro não é um nóia da vida. O goleiro é perigoso. Tem que cuidar. Pituca, Cazares. Tem gente boa aí. Nonato. Ó o Pituca. Faz o cruzamento. Vai ficar com a gente. Tenta partir para o campo de ataque. Bola para correr lá para o Nicolas. Boa bola. Ele tocou lá no ponta. Vamos ver o que vai acontecer. Cruzamento. Aí, mata a gente, né? Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Vamos lá. Procurando o Nicolas. Tira a zaga. Seção do papão. Ó o Lucas. Bateu colocado. Pegou na zaga. Vamos, mano. Vamos. A gente está bem. Boa. A gente ganha. Já toca. Porçou. Aí, não deu. Não deu. Tá belinha. Tá belinha. Tá belinha. Vai levando. Cruzou. Lucas. Vai fazer. Não. Não. Como que o goleiro pegou, velho? Inacreditável. Como que ele pegou essa bola, mano? Tem que me benzer aqui. Tem que fazer alguma coisa. Foi boa a bola, hein? Bola na frente pra gente. Ganhamos no Messias. Bateu colocado. Tava sem ângulo. Tentei difícil ali mesmo. Mas eu quero fazer gol, velho. A gente está bem na partida. Ganhamos no Messias bem ali na velocidade. Olha isso. Passou perto. Passou perto. Agora a gente foi substituído. A gente estava morto mesmo. Cansadaço. Baita partida do Luquinhas. O gol não sai. Cara, pelo menos vencemos. Pelo menos o Nicolas fez gol. A gente está batendo a trave com esse nosso gol aí, hein? Tem que sair porque a gente está jogando bem. Tem feito aí boas partidas, criando chances. Mas não vai. Não entra. Impressionante. E bom, com a vitória contra o Santos, a gente fica ainda na décima posição. A maldição da tabela continua. A gente chega ali a 33 pontos. Só para vocês terem uma ideia, o Botafogo tem 37. Até dá para sonhar ainda com uma arrancada final lá, chegando no G4. Mas, sei lá, o nosso time não traz confiança. A gente tem 5 gols em 26 partidas. E uma assistência está complicada. A gente ainda tem que evoluir muito. É verdade. Até eu mesmo estou me acostumando ainda com a gameplay de novo, né? Fazia muito tempo que eu não jogava. Mas está da hora porque está difícil, né? Então, cara, tem que dar aquela caminhada, aquela relada forte até evoluir para conseguir aí jogar melhor e melhor. É isso, rapaz. Não esqueçam. Se vocês querem comprar um mod, link aqui embaixo. Tamo junto e até mais.